Onde nós encontramos de todos os estados que estamos aqui, como América, todos que estamos aqui, como povo judígena, discutindo o nosso direito. Então, nós somos nossos homens de horários. Nós estamos a favor de fazer barragem no nosso estado. E nós somos contra a barragem. Para ter barragem. E a barragem faz a destruição. A barragem acaba com tudo e o governo, o governo federal, e primeiramente ele tem que conhecer os nossos lugares. E ele tem que ir visitar a nossa comunidade. E tem que perguntar primeiro na nossa cara. E ele tem que ir lá primeiro, ver a nossa cara. Porque se ele mandar fazer barragem no estado de Roraima, e eu saiba o que ele quer fazer, mandar fazer barragem num paredão, e aí nós vamos sofrer. Por que essa barragem? E tudo que o governo quer que faça nas comunidades indignas, nós somos contra. Nós estamos contra em saúde. E nós estamos contra a viver tudo. Para a água, para a floresta, nós estamos contra. E o governo brasileiro, e o governo brasileiro, e ele tem que respeitar os nossos chamãs. E nós somos chamãs. E nós, dando nomes, queremos manter a nossa floresta em pé. Nada de destruição, nada de desmatamento, nada de material, enfim. Então, no caso, eu venho para passar essa situação grave. E o governo brasileiro, aconteceu por mineração, mataram nossos parentes. E até agora, e a FUNAI está resolvendo esse caso. E nós não temos informação ainda. Esse é muito sério. Para acabar, para o governo acabar com o povo em ano ano, não existe. Porque nós somos povo brasileiro. Todo que nasce no Brasil, nós somos povo brasileiro. Então, no caso, eu estou aqui, sou povo em ano ano, sou lá de Venta Mata, que lá dentro tem os garimpeiros que estão destruindo tudo. No caso que aconteceu, esse... esse... que até colocaram veneno dos nossos parentes. Para que isso? Será que o governo federal não tem vergonha de mandar fazer isso? Que os garimpeiros vieram do Brasil e chegaram para o Venezuela e acabaram com o nosso povo e diminuíram muito. Isso é muito vergonha e é triste para quem é brasileiro. E muito obrigado. 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 Obrigado.